MÚSICA MÚSICA Entra nessa ordem sem o ataque da memória Inspira, deixa arrumar o seu quarto Foi mal, mamãe, tô ouvindo o rosto e a rosto Nós somos da ordem do sol Ajuda o rosto e a gente deixa a dor Nós somos da ordem do sol Ajuda essa ordem sem o ataque da memória Ajuda essa ordem sem o ataque da memória Inspira, você tem que estudar Mas vai, minha vida Ajuda essa ordem sem o ataque da memória Vai trabalhar, seu maravundo Qual é, papai? Pra dar o melhor do mundo Nós somos da ordem do sol Ajuda o rosto e a gente deixa a dor Nós somos da ordem do sol Entra nessa ordem sem o ataque da memória Ajuda essa ordem sem o ataque da memória Ajuda essa ordem sem o ataque da memória